Nós estamos aqui no centro de Santiago, onde a Brigada Militária e a Polícia Civil efetuaram a abordagem a um carro clonado com armas e três indivíduos presos. E a gente vai mostrando para você que está nos acompanhando aqui, essas informações, uma intensa movimentação aqui, perto do posto do Macarrão. A gente vai conversar aqui com o delegado Guilherme Milano Antunes para trazer mais dados dessa ação que envolveu a Brigada Militar e a Polícia Civil. O delegado Guilherme, seja bem-vindo. A gente vê nesse momento algo que não é comum em Santiago. Três indivíduos, particularmente, me parecem de alta peliculosidade e foram abordados por vocês, estão aparentemente, não estavam aparentemente num carro clonado. Qual é a situação? A nossa polícia é sempre agindo rapidamente aqui. Pelo que se concretiza, evitando algum crime, algum assalto aqui na cidade? Boa tarde, Rafael. A Polícia Civil e a Brigada Militar, mais uma vez, de forma conjunta, receberam a informação que ocorria um grande assalto a uma mansão na cidade, um grande empresário. Ocorreria. Ocorreria. E nós estamos há 72 horas trabalhando nisso, já dado o nosso estado físico de cansaço. E no dia de hoje a gente conseguiu localizar o local onde ele estava escondido, a residência aqui na cidade. E passamos a monitorar essa residência porque nós não sabíamos qual seria a casa, qual seria o local alvo desses criminosos. Então nós passamos a monitorar, conseguimos localizar onde ele estava o carro e os indivíduos. Era um local de difícil acesso. Se nós entrássemos lá, a troca de tiro que ocorreu na rua teria ocorrido lá. Ocorreu realmente uma troca de tiro. Então nós teríamos desvantagem, dada a situação da residência. Então logo eles saíram do local para cometer crime. A gente fez um acompanhamento. A minha viatura era a que vinha logo atrás deles. Eu dei ordem de parada ali perto da Felice. Eles não obedeceram. E a partir de então se iniciou uma troca de tiro, que veio da esquina da Felice e culminou aqui. Pode ver as viaturas aí estavam com disparos de arma de fogo, a deles também. Eles vieram na contramão, botando em risco várias e várias pessoas que vinham transitando pela via. Os veículos foram abarroados por eles durante essa perseguição. E que culminou aqui. O tiro do bem final culminou aqui. E dada a perícia aí dos policiais, dada inclusive a sorte, eu acreditamos a Deus tudo isso aí, nenhum dos policiais foi ferido e também nenhum dos criminosos acabou alvejado nessa troca de tiros aí durante a perseguição. Cabe ressaltar que são três indivíduos pertencentes a uma facção criminosa que eu vou, não vou referir o nome para uma política da Polícia Civil, mas uma grande facção criminosa aqui do nosso Estado, que o crime hoje cometido seria de grande vulto. Eles estão utilizando aí veículo planado, e veículo planado inclusive com placa de Santiago, algo que nos chama a atenção. A nossa prioridade era evitar o crime, que esse crime ocorresse de qualquer forma, foi o que a gente conseguiu. Caso esses indivíduos conseguissem adentrar na residência-alvo, que eles estavam procurando, com certeza vidas desse Santiago estariam em risco. A periculosidade deles estaria em armaço, pode ver ali pelas fotos que estão utilizando totanija e outros ostensílios para a prática criminosa. Então, desse assalto. Bom, a gente vê que tem uma viatura danificada aqui, o carro também, houve essa colisão, tem a questão da troca de tiros, armas foram apreendidas? Sim, armas foram apreendidas pelos indivíduos, já estão recolhidas as viaturas, dada aqui a aglomeração da população. Então, a primeira coisa, você retirou o armamento de fogo deles. E agora estamos aguardando a perícia criminal, dadas as circunstâncias envolvendo veículos oficiais do Estado, então, a perícia criminal está vindo de Santa Maria, vai fazer o local de crime, estão logo liberados, nós vamos conduzi-los para a delegacia de polícia, fazer a autuação em flagrante e encaminhá-los ao presídio estadual. Vão responder por quais crimes, delegado? A possível tentativa de homicídio contra os policiais, porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo rolonado, entre outros aí que forem, aparecendo no decorrer agora dos trabalhos aqui no local do crime. Muito bem, delegado Guilherme nos dando essas informações, a gente mostra imagens para você que está acompanhando, então, essas informações importantíssimas, a gente mostra mais imagens para você, o delegado nos trouxe a informação, então, esses criminosos estariam assaltando uma residência, uma mansão aqui de Santiago, e agora a gente vê aqui o acúmulo de pessoas para entender o que está acontecendo, por sorte, ninguém ferido, esses três homens, então, de alta peliculosidade, que fazem parte de uma facção criminosa, vieram a Santiago com o intuito de assaltar uma mansão, a Polícia Civil e a Brigada Militar, através dos seus setores de inteligência, estavam monitorando esses criminosos, que trocaram tiros com a polícia, mas acabaram presos, e agora vão para o presídio, e terão que responder por seus crimes. Uma ação exitosa, que apesar dos criminosos colocarem em risco a vida de cidadãos santiaguenses, a Polícia Civil e a Brigada Militar agiram muito bem, e evitaram um crime que teria repercussão estadual. Reportagem do blog Rafael Nemtz ao vivo, aqui da Bento Gonçalves, no centro de Santiago, onde ocorre essa mega operação de combate ao crime em Santiago. Obrigada por assistir.